Fala galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Juninho aqui para mais um vídeo. Hoje a gente está na cidade de Nazaré, voltamos aqui mais uma vez para tentar ver aí as maiores ondas do mundo. Nós já viemos aqui mais de umas 10 vezes e só pega onda de 1 metro, então eu consultei lá na internet, no Google, e estava dizendo que no dia 25 de dezembro, que é hoje Natal, a gente pegou a estrada, aqui fica mais ou menos uns 130, 140 quilômetros lá do Seixal, mais ou menos aproximadamente. Então nós pegamos a estrada só para poder vir ver a tal onda que a gente nunca conseguiu ver, será que vamos conseguir dessa vez? Tamo sempre junto, deixa aquele like maroto aí para a gente e bora para o vídeo! Bom, já parei o carro ali, aqui é um parque gratuito, tá bom? A gente está na Praia do Norte, aqui de Nazaré, olha aí as lindezas, loquiu lindona. Gente, eu vim aqui de sapato e salto, e está meio difícil para descer lá, mas só que eu tenho uma Havaiana no carro, eu vou descer de Havaiana. A questão está bom então, põe Havaiana e congela o pé hein Lindão. Lindão já chamou o Juca, para quem não sabe aí, vai ficar na curiosidade. É daqui para pior mesmo. Bom pessoal, para quem não conhece aqui a cidade de Nazaré, aqui existe um local para os banhistas, tá bom? Que é outra praia lá embaixo, a gente está na Praia do Norte, aqui só fica o surfista e surfista profissional, tá bom? Aqui não é para qualquer um não, viu pai? Aqui a onda aqui, o pau quebra mesmo. Lembrando, ó. Mostra o meu estilo. Ih, de chinelapa. Isso aqui é moda, fi, é praia, entendeu? Chinelapa, 2 graus a pessoa de chinelapa, aí você vai pegando hein. Lembrando aqui pessoal, que promessa é dívida aqui no canal, viu? Então, a gente vai fazer sim para o próximo ano aí, no final de 2022, a gente vai sim reunir aqui com os inscritos do canal, tá bom? E fazer aí uma festa bacana de Natal para todo mundo aí, beleza? Então, a galera que está aí sozinho aí, olha, manda mensagem lá, tá bom? Que a gente vai reunir e fazer um Natal aí, para ninguém passar sozinho. Bom pessoal, aqui que era o estacionamento antes, ó. A gente vinha e parava o carro aqui, ó. Só que eu não sei se é por causa que é perigoso, né? Aqui é uma rocha muito grande. A praia está lá embaixo, a praia está lá do outro lado lá, ó. A visão de lá é melhor. Eu vou ver se a gente desce lá para poder mostrar para vocês. Mas aqui a gente está como se estivesse numa montanha. E eu acho que, como está... Se vocês podem ver aqui, ó. Não sei se dá para ver direitinho. Mas a chuva, né? Fez um monte de vala aqui, ó. Então, eu não sei se é por risco, né? Se está perigoso estacionar aqui, ó. Eles fecharam aqui e fizeram estacionamento aqui na parte de cima, aqui, ó. Onde nós colocamos o nosso carro. Eu também já desci várias vezes esse caminho aqui, ó. De carro. Tá bom? E eles fecharam lá agora, olha. Eles colocaram uma cancela ali, ó. Não pode descer mais. Tem uma placa ali, só... Só viatura, assim, é da polícia. E também o pessoal do turismo licenciado. Porque tem uma pousada aqui. Tipo um hotel que fica aqui embaixo, aqui, ó. E eles têm que ter o acesso a essa estrada aqui. Então, é só o pessoal autorizado que pode descer. Mas a gente descia, né, cara? Era muito melhor do que descer isso tudo aqui a pé. Isso daqui dá uns 500 metros de descida aqui, cara. Então, pra quem tem uma dor no pé aí, uma coisa qualquer, um desconforto, não dá pra vir, não. Beleza? Já fica uma dica aí. Mas a gente descia com o carro e parava na frente do museu. Tem um museu ali, que é o Museu do Farol. Que é até onde a gente vai, né? Olha aí. Tem uma estátua aqui. Surfista. Ó, já tem um motorhome aqui de surfista, hein? Aí a galera curte a onda. Tem outro ali também. Encostado. E o hotel que eu disse pra vocês tá ali, ó. Tá vendo? Tem uma estradinha. Tem que passar aqui. Deve ser muito massa, cara. Ficar aqui naquele hotel ali, ó. De frente pra praia mesmo. E vamos continuar descendo. Vamos continuar descendo aqui. Arrebentou o chinelo aí já, Luquio? Eu tô truplicando. Quase caiu. Tem que descer freando aqui. O chinelo vai arrebentar, hein, véi? Ô, louco. Bom, pessoal. Cheguei aqui agora, do lado esquerdo do museu, olha. Só pra mostrar pra vocês aqui. Onde ficam os banhistas, tá vendo? Olha. Fica daquele lado ali da praia. Não quer dizer que chama Praia do Sul, não, tá bom? Porque essa daqui chama Praia do Norte. Mas ali é a Praia dos Banhistas. A onda não é muito forte pra aquele lado ali, tá vendo, ó. Mas eu vou falar com você uma coisa. Nós já fizemos praia aqui. E, meu Deus do céu. A água é gelada demais da conta. Não tem cabimento. Ou, sério mesmo, pessoal, eu não tô aumentando, não tô brincando. A água aqui é super, super, super gelada. A gente lá, onde tá lá no Seixal, né, que a gente frequenta ali a Costa da Caparica, Cascais, esses lugares ali, a água é fria, mas nem se compara com aqui. Parece que cada vez que a gente vai subindo pro norte do país, a água vai ficando cada vez mais gelada. Imagina a água lá da Praia do Porto ali, hein? Eu não quero nem... Você tá doido. Mas eu acho que faz mais sentido também, né? O pessoal que tá ali na zona do Algarve ali, já pega uma praia ali com água, né, mais quentinha, vamos dizer assim. Mas não tá nada perto do Brasil, não, tá? Aqui é muito fria a água. É muito bonito, maravilhoso, né? É a segurança, então, sensacional, tudo bem na praia, mas não dá pra curtir muito não. Eu não consigo ficar muito tempo dentro da água. Eu entro ali, fico 5, 10 minutos no máximo, já tô batendo queixo e eu tenho que sair da água, cara. Olha aí, pessoal, a gente chegou aqui agora no museu. Tá fechado, né? Hoje é 25 de dezembro, é Natal. Tá fechado, ó. Vou chegar rapidinho pra mostrar pra vocês aqui a entrada, pra ver também quanto é que tá o bilhete, né? Eu não sei porque eles costumam aumentar essas coisas, mas era 1 euro o bilhete. Agora, deixa... Ah, é a mesma coisa, ó. Ó, o mesmo preço, tá bom? Continua sendo 1 euro aí. Ah, uso obrigatório de máscara, ananana, culpa etiqueta, respiratório, ok. Parece, parece que pra entrar aqui não tá pedindo o certificado digital. Me parece, tá bom? Não tem como saber, não tá escrito aqui que tá pedindo, mas eu não sei se vai pedir aí, né? É... O que mais que a gente pode falar pra vocês aqui? Horário de 10 da manhã às 6 da tarde, beleza? Não fecha pro horário de almoço. É, não tem horário de almoço. Das 10 da manhã até às 6 horas da tarde. 1 euro o bilhete. Aqui dentro aqui tem várias pranchas de campeões, né? O pessoal que concorreu aqui no... Aqui eles fazem um concurso aqui, como se fosse um torneio, né? Mas é muito famoso no mundo inteiro. As pessoas que vêm surfar aqui, inclusive, vários brasileiros foram campeões aqui, cara. É... Tem uma mulher ainda que é surfista profissional aí, ó. Ela é campeã. E o pessoal quando é campeão, eles costumam deixar a prancha aqui. Eles doam pro museu. Então, aqui dentro é... É muito bonito, é muito bonito. Tem a explicação do motivo de ter as ondas grandes, né? Das ondas gigantes. Tem tipo uma vala, uma espécie de uma vala aqui no fundo do mar que faz essas ondas assim gigantes, tá vendo? Aqui alcança ondas de 30 metros de altura. Olha lá, o período de espera, tá vendo ali, ó? 15 de novembro a 31 de dezembro. Tá vendo? A gente tá no dia, né? Vamos dizer assim. Que é onde acontecem as maiores ondas, né? É nesse período aí. E como é 25 de dezembro, então a gente ainda tá num prazo. Mas só que não tem como ser 100% confiável, né? A gente veio porque disse que as ondas estavam com 20 metros. Mas não parece que tá, não. Parece que tá aí em torno de uns 10 metros, mais ou menos. Eu já tive aqui ver as ondas um pouquinho e eu vou mostrar pra vocês aí agora. Bom, pessoal, eles fecharam aqui, né? Porque também é muito perigoso, olha. Colocaram aqui o portão. Mas a gente costuma passar aqui e ir até lá mais pertinho da água, né? Mas como agora tá num período de... Não é maré viva, né? Mas é as ondas gigantes, olha. Você pode ver que tem muita gente aqui pra ver. Porque é aquela questão, né? A gente fica aqui à espera. Qualquer momento pode vir uma onda aí gigantesca. Mas até que estão vindo ondas bonitas. Olha aí, ó. Olha essa aqui que tá formando agora, ó. É muito lindo, cara. Olha a outra lá no fundo, lá, ó. Olha essa que tá formando aqui agora, ó. Muito massa, cara. Agora, olha o tanto que o mar espuma aqui. Olha a quantidade. Até chegar ali na areia. Onde o pessoal tá lá na areia, lá embaixo, ó. Tem muita gente lá, mas a câmera não vai pegar, né? Aqui a gente tá longe. Tá igual formiguinha lá, o pessoal lá, ó. Mas todo mundo lá embaixo pra ver as ondas, cara. Olha que lindo, ó. Bom, galera, pra ser sincero aí com vocês, eu tô achando que valeu mesmo que eu passei, tá? Eu vou colocar aqui uma foto pra vocês verem o tamanho das ondas que formam aqui. Tá vendo que não tem nada a ver com o que a gente tá vendo aqui hoje? Nem compara, hein, meu filho. Nem compara, é. Mas é isso aí. Um dia a gente vai vir aqui pegar uma onda desse tamanho aí. Vamos que vamos. Eu tô achando que não é só eu que vim aqui não, hein. Não é só eu que tava de olho nas ondas, não. Olha aí quanta gente aqui, rapaz. Ô, louco, bicho. Mais gente chegando. Ai, ai, bicho. Você tá doido? Depois dessa subida monstruosa, a gente chegou aqui agora na parte de cima. Tem um miradouro aqui, ó. Tem aqui também algumas barraquinhas, né? Vendendo aqui algumas coisinhas, mais os restaurantes principais aí, onde tem a refeição aí, tá tudo fechado. A gente viu dois trailers encostados ali, vendendo comida. Sanduíche, essas coisas, né? Mas os restaurantes estão todos encerrados aí. Até o pessoal que costuma ficar aqui vendendo pano de prato, lençol, né? Cobertor, essas coisas. Também tá fechado. Tá tudo fechado. Hoje, realmente, aí o pessoal, 25 de dezembro aí, tirou folga mesmo. Só os ambulantes, né? Vendedor ambulante, não sei como é que chama isso. Mas o pessoal que tem os trailers aí é que tá funcionando. Olha aí, aqui é a pracinha na parte de cima, tá vendo? Da Praia do Norte, olha. Tem uma igreja ali, católica, grande. Tem aqui esse... Agora eu esqueci o nome disso aqui no meio aqui, ó. Esqueci o nome mesmo. E tem algumas luzes de Natal também. Só que tá de dia, tá tudo apagado, né? Também não ia dar pra ver. E aqui... Vamos subir aqui, que é o mirante. Miradouro. Aqui vai ter a visão pra cidade lá embaixo. Olha aí. Olha só que lindo. Tem aqui um comboio que sobe aqui. É muito legal mesmo. Ele sobe essa montanha toda aqui, ó. O trilho do trem tá aqui, ó. Não vai dar pra vocês verem. Mas é aqui. Levam... Não é turístico, não. É um comboio. Tipo uma espécie de um comboiozinho. Um trem, né? Não sei. Um teleférico. Não é teleférico porque tem o trilho do trem. Mas é como se fosse mesmo. Um trem. Vamos chamar de trem, né? Ele leva o pessoal lá de baixo. Da parte de baixo. Lá pra aqui pra cima. É os trabalhadores mesmo. É um transporte público. Não é um passeio turístico, entende? E olha só como que a praia tá toda vazia, ó. Isso daqui fica lotado no verão. Lotado, 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 lotado. Tá vendo? E tem uma coisa, né? Você já vê que a areia é grande assim. É porque a onda... Falar com o seu negócio, hein, meu. Bom, já chegamos aqui no carro. Olha só o que eu comprei no meio do caminho. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar. Ih, o sol tá queimando, ó. Olha aí. Um bombom. Um chocolate de quê? De coco? Esse aí, chocolate branco de coco. Não é bom não, não é bom não, não é bom. Qual que é o seu? Deixa eu ver. Esse aí de chocolate e chocolate branco. Chocolate e chocolate branco. O meu é de coco, mas por dentro é uma espuma, isso aqui é isso? É machinela, lá. Isso é um chantilly, sei lá? Dá pra chantilly. Bom, galera, chegamos aqui agora na praia onde ficam os banhistas, olha. Que eu falei que não chama praia do sul, porque a outra é praia do norte, mas é onde ficam os banhistas aqui, onde dá pra se fazer praia, né? Que a onda é mais fraquinha, vamos dizer assim. Aqui até que ficou muito bonito, eles reformaram aqui, fizeram ciclovia, colocaram uns aparelhos de ginástica aqui também. Ficou muito legal, ó. E aqui, ó, vou virar a câmera pra vocês aqui. Ó, aqui tem a parte do peixe, eles... É, os pescadores, né, vem e colocam aí o peixe pra ficar seco, olha. Que legal. Como antigamente faziam, né? Esse daqui é muito legal. Hoje tem só um ali, só, ó. Tem só um. Tem outro lá atrás? Ah, tem um aqui também, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. É muito legal isso, eles pescam e depois colocam o peixe pra secar aqui, ó. Deixa eu ver, mas o cheiro, eu vou falar com o seu negócio, hein. Cê tá doido. Aí o cheiro mata, hein. Olha que legal. Tá vendo? Isso daí é um monte de peixinho que tá ali. Já tá limpo. Tudo fica secando ali, ó, tá vendo? Esse daqui desse rapido desse senhor aqui tá mais chico, ó. Tem mais quantidade ali e o peixe tá maior também. Tem até o pessoal ali vendo, ó. É uma coisa legal. Olha que lindo esses barquinhos aqui, olha. Ficam todo paradinho aqui na areia da praia, olha. Muito lindo, olha. Pintadinhos, tudo muito bem conservado, né. Tudo novinho. Olha aí, ó. E tem a história deles aqui, ó. Cada um tem a sua, né. Tem outro aqui na frente, olha lá. Tatiel tá ali vendo. Esse daqui, por exemplo, olha lá. O nome dele é Três Irmãos Leais. Tá vendo? Aí tá escrito aqui. Embarcação foi adquirida pela autarquia em 2015 ao senhor Alexandre Bragaia Mendes, ex-proprietário, o qual doou as respectivas artes de pesca. E aqui tem a historinha aqui, olha. Muito legal isso, olha. Eu queria mostrar pra vocês aqui, pessoal. Olha só. Vou dar um zoom aqui. Não vai dar pra ver muito bem, né. Mas vai dar pra entender. Cadê meu dedo aqui, ó. Tá vendo? É onde a gente tava, olha. Lá no topo da montanha. Tá vendo? Olha onde é que tá o farol. Lá embaixo, lá, ó. Aqui é a Praia do Norte. Onde tem as ondas aqui que a gente tava vendo lá agora. Tá vendo? São as maiores ondas do mundo. É aqui que se forma. Tá vendo? Olha. É perigoso lá, ó. Por isso que eles trocaram o estacionamento pra parte de trás. Lembra que eu falei isso no começo do vídeo? E aqui, olha. Deixa eu ver. Aqui, ó. Bem na ponta do meu dedo aqui. Tem um risco na montanha aqui. Tá vendo? É onde desce o comboio que eu falei. O trem, né. Como se fosse. Ele sai daqui de baixo, sobe e leva o pessoal lá. Às vezes o pessoal mora lá em cima e trabalha aqui embaixo. Ele faz só esse percurso rapidinho aqui, olha. Já é uma mão na roda pra galera aí. Tá tudo muito vazio, né. Tá vendo? Fizeram ciclovias aqui. Ficou tudo muito bonito. Tem um parquinho aqui pra criançada brincar, ó. Cidade maravilhosa, pessoal. Aqui é interior, mas é tudo muito organizadinho. Tudo muito limpinho, né. O pessoal aqui super educado. Eu nunca tive problema com ninguém aqui. Né. Com falta de respeito, falta de educação. Não. Pessoal aqui muito bem educado. Né. Tudo bacaninha. É uma cidade ótima. Eu não sei como que é a nível de trabalho aqui pra indicar pra vocês aí. Mas é um lugar que se fosse o meu caso, né. Se eu tivesse um trabalho pra aqui, eu moraria aqui sem problema nenhum. E agora tem uma novidade também. É. A gente viu na estrada que vai ter aqui o McDonald's e o Burger King. Né. Já vai funcionar aqui. Coisa que não tinha. A última vez que nós viemos aqui na cidade de Nazaré, a gente perguntou lá à senhora do hotel onde era o shopping mais próximo, né. Porque a gente sempre gosta de comer em centro comercial, né. Pra poder também ver lojas, essas coisas todas. E o centro comercial mais próximo que tinha era em Leiria. Porque Nazaré pertence ao distrito de Leiria. Então a cidade de Leiria tá a 90 quilômetros daqui. Então aí você já vê, ó. É pra gente ir no shopping e tinha que viajar 90 quilômetros. Aí não faz sentido nenhum. Você fica meio que obrigado a comprar nos restaurantes que tem aqui mesmo, né. E o preço sempre é um pouquinho mais alto, né. Claro, né. É uma cidade turística que tá de frente pro mar. Então é uma coisa muito complicada. Agora já tá tendo Burger King, McDonald's. Ou seja, já tá melhorando. Devagarinho vai melhorando. Bom, galera. A gente já tá aqui na estrada sentido Évora. Acabou o nosso passeio aqui em Nazaré. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá bom. Deixa aquele like maroto aí pra gente. Pra fortalecer o canal. Se inscreva se você é novo. Tá aí a turma aí atrás, ó. Ninguém com calor. Ninguém. Não tem ninguém passando mal. Lindão. Não vai chamar o Juca que é primo dele novamente. Não vai, não vai. Tá tudo bem. Tchau. E é isso daí. Te espero no próximo vídeo, hein. Adeus. Tchau. 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 Tchau.